A equipa estava em uma boa fase. Para as restações, veio de uma boa altura ou veio de pegar o vídeo competitivo? Eu acho que veio numa má altura. Estamos com 5 vitórias seguidas. Estamos numa grande fase. E obviamente queremos continuar, mas às vezes as suas pausas também servem para recuperar alguns lesionados. Alguma malta que está parada há mais tempo. Mas eu acho que a equipa vai continuar com esta boa fase. Se é a situação de Portugal, o que espera deste adversário? Sabemos que o Mirandela é de uma das melhores equipas do Campeonato de Portugal. Uma equipa com qualidade, uma equipa que joga bem. Mas nós trabalhamos sempre para ganhar, para fazer o nosso melhor. E acho que é isso que vai acontecer. Vamos ganhar o jogo. Na taça de Portugal, com as situações chamadas de surpreendas, o deputado de mais pequenos. A equipa nacional está preparada para as suas precisas dificuldades? Como é que quer surpreender? Sim, sim. A nacional está sempre preparada para defrontar qualquer equipa. Obviamente sabemos o que o adversário pode fazer, onde nos pode magoar. Mas nós estamos preparados para fazer o nosso melhor e para ganhar o jogo e para passar. Os legumes vêm a recuperar o Malusá. Como é que tem sentido isto? Tem sido bom. Foram quase cinco meses longe sem competir. Foi um período um bocado difícil, mas a malta tem-me dado confiança, os meus colegas, o staff. Toda a malta tem dado bom feedback e eu tenho ido com calma para ser mais um para ajudar o plantel. O que é que respondes para os anos 10? Tentar fazer melhor o que o ano passado. O que é que två anos 10? Vamos lá.